Uma mulher morreu por causa de lambida de cachorro. Verdade ou mentira? Oi meus amores, como é que vocês estão? Mais um vídeo maravilhoso nesse canal, claro. Algumas pessoas mandaram o link de uma matéria falando que uma mulher tinha morrido por causa de lambida de cachorro. E pediram pra eu comentar sobre isso. Então eu resolvi fazer um vídeo que assim a gente atinge mais gente, você pode compartilhar, enfim, várias coisas. Pra quem tem cachorro, isso pode ser muito preocupante, porque mesmo se a gente não deixa, os cachorros acabam lambendo a gente. Tem cachorros que lambem mais, cachorros que lambem menos. A Pandora lambe pouquíssimo, ela lambe mais meu braço, assim, mas ainda assim é pouco. A Cleo é super lambedora, você bota o rosto perto dela, ela dá um lambidão na sua cara. Então assim, quem convive com o cachorro de verdade, não é aquelas pessoas que enfiam o cachorro no quintal e nem olham pra cara do cachorro. Mas quem convive com o cachorro dentro de casa, não tem muito como escapar de uma lambida. E quem ama o cachorro, assim, quem é aficionado com a gente, né, quem fica, ah, não tem jeito, vai beijar, vai lamber, vai, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, é carinho, sabe. Eu não dou a boca pra que eu lamber, mas eu boto minha cara perto e ela acaba lambendo assim, fazer o que? Posso morrer? Por causa disso, a mulher morreu. O link que me mandaram foi da Exame, e eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser ler a matéria. Mas, né, é assustador, ó. Bactéria presente na saliva dos pets pode matar humanos até com lambida. É um título bem sensacionalista, né, pra você poder clicar e ler. Mulher morreu nos Estados Unidos após ter sido infectada pela bactéria Capnocitopefaga. Médicos suspeitam que a causa seja lambida de seu cachorro. Vamos lá. Pra começar, sim, essa bactéria está presente na saliva dos cachorros, mas a infecção por essa bactéria é, assim, raríssima. O marido dessa mulher falou que no início eles achavam que ela estava com gripe, e aí os antibióticos não faziam efeito, e depois de dois dias internada, ela faleceu. De acordo com os médicos que atenderam essa paciente, eles falaram que a infecção por essa bactéria é muito, muito rara. Normalmente a gente tem contato com essa bactéria, mas é uma coisa normal, assim, não é fatal. Teve um outro caso recente de um homem que teve a perna amputada por causa da infecção com essa bactéria. E a causa mais provável, de novo, é a lambida do cachorro. Os médicos dizem que realmente é muito, muito raro, principalmente se o animal não te morde. Se o animal te morde, é mais provável, né? Porque você está ali com uma ferida aberta e entra bactéria e tal, é mais provável de você ter uma infecção. Mas, através da lambida de um cachorro, da lambida de um cachorro, tipo, na pele fechada, não é nem um machucado, é só uma lambida. Entrar bactéria pela pele é, tipo, é muito difícil acontecer, muito. É, tipo, assim, de acordo com o jornal The Independent, apenas 500 casos da infecção causada por capnose topefaga foram registrados nos Estados Unidos e no Canadá sem que houvesse uma mordida de animal. Ou seja, 500 casos. Gente, já viram o tamanho dos Estados Unidos e do Canadá? São, tipo, dois dos maiores países do mundo. E, na história inteira da vida humana, apenas 500 casos foram relatados de infecção com essa bactéria, que eu não sei falar o nome sem ler, porque é muito difícil, sem ter tido uma mordida, né? Através da lambida do cachorro. Enfim, assim como outras infecções por bactéria, eu acredito, assim, mas agora sou eu falando, né? Eu acredito que essas pessoas deviam estar com algum machucado, porque tem que ter uma porta de entrada. Na minha cabeça, simplesmente não entra que uma bactéria vai penetrar pela pele sadia. Na minha cabeça, essas pessoas estavam com algum machucado exposto, com alguma ferida exposta, e aí o cachorro foi lá e lambeu. E, mesmo assim, é muito raro de ter essa infecção. Como vocês viram, 500 casos através de lambida de cachorro nos Estados Unidos e no Canadá inteiro durante toda a história da humanidade. Então, é muito, muito difícil. E, mesmo assim, eu ainda acho que esses 500 casos são de pessoas que estavam com alguma ferida. Não é possível, devia ter alguma ferida aberta pra bactéria entrar, porque entrar pela pele, eu acho bem improvável de acontecer. E, de acordo com a matéria, né, a matéria não explica, mas justamente porque não deve ter sido isso, não importa se o cachorro te lambeu na boca, no olho, no braço, não importa. Simplesmente o cachorro lambeu e a pessoa foi infectada com a bactéria. Faz o que você achar melhor. Eu, sinceramente, acho isso muito improvável, principalmente se você não tem machucado nenhum, se o cachorro não te mordeu, sabe? Eu acho isso muito improvável e me perdoe, mas, assim, as minhas cachorras vão continuar me lambendo. Pandora adora lamber meu braço antes de dormir, ela vai continuar lambendo meu braço antes de dormir. Cleo me dá beijo no rosto, ela vai continuar me dando beijo no rosto. Eu vou aproveitar minhas cachorras o máximo possível, eu sou uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa. Eu amo ficar grudada nas minhas cachorras e nenhuma bactéria vai impedir que eu faça isso. Se você encontrar alguma reportagem, alguma foto na internet, será que é verdade? Será que é mentira? Como assim? Você me manda, manda pro meu direct no Instagram, no arroba ali na Medina, manda por e-mail pra mim, manda de algum jeito pra mim porque eu tô querendo fazer mais vídeos desse tipo aqui no canal, desvendando mitos, né? Sei lá, verdade ou mentira? Será que é? Será que não é? Então me manda pra me ajudar também, né? Eu vou fazer esse conteúdo aqui maravilhoso. Beijo, gente! Tchau!